Olha gente, três bandidos, eles renderam e assaltaram um casal de idosos. Bandido é covarde, né? Os idosos chegavam de carro em casa, ali no bairro Mangabeira, que fica no Eusébio. As vítimas foram obrigadas a entrar na residência e foram feitas de reféns, enquanto os bandidos faziam o verdadeiro limpa no imóvel. Eu fui vítima desse mesmo tipo de crime que você vai ver agora. Paulo Pontes tem os detalhes desse caso aqui na tela. Reparem nesta imagem. No vídeo é possível ver o momento em que o motorista estava colocando o carro na garagem. A rua é um pouco estreita e ele tem uma certa dificuldade em colocar o veículo no local. Ele passa alguns minutos manobrando o carro e até aí tudo normal. Mas de repente, três homens aparecem e eles anunciam o assalto. Perceba no momento em que o carro ainda está parcialmente fora da casa, quando de repente os criminosos chegam, um deles armado acaba rendendo as duas pessoas, que são dois idosos que estavam no veículo. Logo após as duas vítimas terem sido abordadas, os criminosos entraram na casa. Ela fica aqui na rua Júlio Ribeiro, no bairro Mangabeira, no município do Eusébio. O crime durou cerca de cinco minutos, pois eles ficaram trancados dentro de um dos cômodos enquanto os bandidos levavam vários objetos do imóvel. Eles pegaram o liquidificador, alguns outros pequenos objetos que estavam dentro da casa e também uma quantia em dinheiro, valor que não foi revelado pelas vítimas. Logo em seguida, eles fugiram levando o veículo da vítima. Inclusive, novamente a gente acompanhando o vídeo, mostra o momento em que o carro sai da garagem, mas dessa vez já com os bandidos levando. A situação realmente é bastante preocupante, já que os moradores afirmam que esse ambiente tranquilo acaba favorecendo a ação de bandidos, como foi nesse caso. O proprietário, lógico, ele preferiu não gravar a entrevista por medo de sofrer algum tipo de represália. Está bastante abalado com tudo o que aconteceu, pois nunca tinha passado por uma situação como essa e de repente se viu trancado dentro da própria casa após ser ameaçado por um desses criminosos que estavam utilizando uma arma de fogo e ter vários objetos, inclusive o carro, levado. Uma situação que realmente preocupa, inclusive os moradores aqui da região, que basicamente tem esse cenário todos os dias. Os locais bem tranquilos e infelizmente o policiamento não passa com tanta frequência aqui nessa região. Inclusive, uma das reivindicações dos moradores é que a polícia possa dar uma atenção especial aqui nessa região do município do Eusébio. Inclusive, que é bastante extenso, são várias áreas distantes do centro e que acabam muitas vezes dificultando também o trabalho da polícia. Mas eles pedem, inclusive, que eles deem uma atenção especial aqui nessa área por conta justamente da ação desses criminosos que infelizmente têm tirado o sossego aqui dos moradores. Inclusive, nós vamos mostrar novamente o momento em que o carro está saindo da garagem já com os criminosos para caso alguém tenha alguma informação sobre esse veículo que entre em contato com a polícia. Inclusive, é um carro de placas NUS 5580. Toda e qualquer informação é muito importante para a polícia identificar esses criminosos, também localizar o veículo que foi roubado para que ele possa ser devolvido aos proprietários que realmente estão muito preocupados com essa questão da insegurança e agora estão com medo até mesmo de permanecer dentro de casa, já que os bandidos foram até a residência desse casal e que acabou passando por essa situação. Então, é importante caso alguém tenha algum detalhe, alguma informação que entre em contato com a polícia. E, lógico, a população aqui pede socorro até que a polícia realmente possa dar uma atenção especial aqui para o bairro Mangabeira para coibir esse tipo de crime que está acontecendo com bastante frequência aqui no município do Eusébio. Paulo Pontes para o Cidade, 90. Olha, tem que tomar cuidado você que mora, principalmente nessa região de sítios, que tem sítios, né? Essas localidades mais afastadas aí, onde não tem tanto patrulhamento. É importante você tomar cuidado para, de repente, não ser abordado, né? Aí vai saber quando é que vai acontecer um negócio desse, né? Vê se você está na sua casa de bem, de boa aí com a sua família, vendo uma TV ou lendo um livro, ouvindo uma música, aí de repente é surpreendido, né? Covardia grande, idosos, dentro de casa. Tá aí. A gente mostra aí, esperar que as autoridades tomem consciência e tomem conta mais ainda do povão, da população, tá?